Começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente de Londres. Hoje vou mostrar pra vocês como será a minha experiência com a empresa aérea da Suíça, a Air Suisse, para um voo até o Brasilzão, minha gente. Isso mesmo, vamos mostrar tudo pra vocês. Então, como de praxe, bora pro vídeo! Bom, obviamente, né, tô bem animado aí de visitar o nosso Brasilzão. Dessa vez a Tami não vai comigo, ela vai daqui a alguns dias, por questões de férias mesmo, né, de quantidade de dias, mas enfim, a gente vai se encontrar lá no Brasil e vai fazer alguns vídeos bem bacanas aí pra vocês. Agora eu tô chegando aqui perto da estação de Paddington, onde eu vou pegar o metrô, o trem, né, diretamente para o aeroporto de Heathrow. De Heathrow eu vou até Zurique, de Zurique, aí eu vou direto até São Paulo. Tô chegando aqui próximo à estação de Paddington, inclusive a gente soltou recentemente um vídeo completasso, o completasso de Londres, mostramos tudo, gente, é quase um documentário. E aí aqui tem duas opções, ou você pega o metrô normal pela Elizabeth Line, que é a linha roxa nova, né, que leva inclusive o nome da rainha Elizabeth, ou você pode também pegar o que eles chamam de trem expresso, que diz que é 15 minutos você tá no Heathrow aqui de Paddington. Eu vou pegar ele, esse expresso, pra ver como é que vai ser a experiência. Minha primeira vez também usando esse expresso, porque ele é bem mais carinho, viu, gente? É bem puxado, sai em torno aí de 20 a 25 libras cada perna, mas é bem rapidão. O outro demora aí de 30 a 40 minutos pra chegar no Heathrow. Aqui no chão mesmo já tem a sinalização, né, pra esse Heathrow Express. Vou seguir a sinalização, não olhei nem no mapa, vamos ver se a gente chega lá no trem correto. Ó, essas aqui são as maquininhas, se você quiser comprar o ticket na hora, mas também dá pra comprar tudo online, só seguir aqui o chão, e aí já cheguei aqui na catraca do Heathrow Express. Eu comprei o meu online. Aí, ó, esse aqui é o trem, só fica esperto que tem a parte business, né, que daí você paga mais caro por isso. Enfim, tá no horário. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do trem por dentro. Tem lugar aqui, ó, pra colocar a mala. Enfim, bem bom. Vamos ver quanto tempo realmente vai demorar pra chegar no aeroporto de Heathrow. Olha só, já tem tomada aqui, USB também. Enfim, colocar minha mala aqui em cima e bora pro Heathrow. Desde chegar, gente, na verdade são 20 minutos, porém é muito bom, muito rápido e vazio, né? A outra opção que eu falei pra vocês, né, pela Elizabeth Line, sai mais ou menos aí 12 libras cada perna. E também tem a linha azul de metrozão mesmo, que aí essa é um pouco mais demorada pela Piccadilly. Aí o valor sai mais em conta, acho que sai umas 6 libras, por aí. Enfim, cheguei agora aqui no Heathrow, passar pela segurança, mostrar pra vocês primeiro o avião que vai até a Suíça, né, e depois o aviãozão maior. Bom, já passei, tem esse robô aqui agora aqui, ó, dando uma geral no aeroporto de Heathrow. Enfim, pessoal, já tô aqui na sala de embarco. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da mala que a gente tem. Bom, o direito que a gente tem de mala, sem pagar nada extra, é uma mala pequena, de mão, aquele tamanho padrão, e também uma mochila, também no tamanho que eles têm padrão, eu vou deixar certinho aí na descrição do vídeo. O único detalhe é que mesmo aqui, ó, a malinha de mão, antigamente era 10 quilos, agora diminuiu pra 8 quilos. Eu não sei se eles realmente vão pesar ou não, enfim, vou ver certinho e aí eu falo pra vocês. O tamanho é aquele tamanho padrão, o que mudou agora foi apenas o peso. Tá tudo certinho na descrição do vídeo pra vocês, e aí na hora de embarcar eu falo se pesaram, se estavam medindo, como é que tá. Acabei de passar ali, vou embarcar agora no avião, só um detalhe pra vocês, que bem na entrada, na hora de passar o ticket, eles estavam pesando a mala de todo mundo. E a mala que tinha mais que 8 quilos, tinha que pagar a taxa extra, se eu entendi bem, era 36 libras, se eu entendi bem, não sei. Mas assim, pesou de todo mundo, pesou só de todo mundo. Então, então fiquem esperto aí, pra não vir com a mala mais pesada e não ter aquela surpresinha desagradável. Vamos já entrar aqui no avião. Tá lotado, diz que tá totalmente cheio. Enfim, aparentemente tem pouco espaço pras malas mesmo, ó, na parte de cima. Enfim, sentar ali eu já mostro pra vocês um pouco da poltrona. Bom, mostrando aqui pra vocês um pouco do espaço da perna, é um pouco melhor do que essas low costes, né? É um pouco mais espaçoso, eu tô no meio e tô relativamente tranquilo aqui, ó, minhas pernas. Enfim, acabou o embarque agora, o pessoal tá terminando de sentar e embarcar e o avião é bem bonito também, bem novinho. E tem uma telinha aqui em cima, ó, que ele vai indicando quanto tempo falta e qual a distância pra chegar no destino. Sem começar o serviço de bordo também, eu já mostro tudo certinho pra vocês. Por enquanto, tá nota 10 de 10 o serviço. Tô de pousar aqui em Zurique já, o voo chegou no horário, apesar de ter demorado pra sair lá do Riofro, porque já tava com muita fila de avião, o que é normal, mas foi bem tranquilo. Bom, não fiquei falando muito no voo, né, porque eu tava no meio e aí não queria ficar atrapalhando o pessoal. Mas foi o seguinte, foi tudo tranquilo, passou o pessoal servindo água de graça e também depois rolou um chocolatinho suíço, né, gente? Já que estamos na Suíça, tem que rolar um chocolatinho também de graça. Mas teve o serviço de bordo normal, né, se você quisesse comprar alguma coisa pra comer ou outras coisas pra beber também. Depois eles passaram também vendendo ali cigarro, que é o padrão. Enfim, no geral, foi muito bom, muito organizado, né, o serviço 10 de 10. Agora sim, vamos pegar o avião grande direto pro nosso Brasilzão e mostrar tudo pra vocês, as comidas. Enfim, vamos ver, né, espaço da perna e tudo mais. Antes de embarcarmos, né, pro avião do Brasil, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês do aeroporto de Zurica. Bem vazio, bem tranquilo e bem bonito também, né, muito organizado. Já fui no banheiro, banheiro bem limpo, nota mil. O que tá falando ali que vai sair do portão de número E. E aí, se eu não me engano, será que vai precisar passar por segurança de novo? Não sei, vamos ver, eu mostro tudo pra vocês. Mais conexão, né, mas ainda não saiu o portão oficial. Aí, ó, o aeroporto bem vazio, né? Barato com os aeroportos de Londres, bem tranquilo. Ó, aqui dá pra ver ali o portão E. E aqui também já é a saída da imigração, né? Como tá vendo na Inglaterra, tem que passar pela imigração. Mas como a gente é conexão, provavelmente não vai precisar passar ali, ó. Portão E. E aí, aqui atrás, ó, ficando pra trás a imigração. Tá cheia, mas tá ok. Vamos atrás agora do portão E, diretamente para o nosso Brasilzão. Bem vazio o aeroporto, hein? Mas muito bonito. E aí, pra ir lá pro portão E, tem que pegar um trenzinho, né? De dentro do próprio aeroporto, pra gente ter acesso. Porque às vezes é outro terminal, né? Enfim, muito organizado aqui, ó. Tudo automático, né? Tive que passar aqui por uma segurança, novamente, da mala. Enfim, mas como o aeroporto tá bem vazio, né? Como comentei com vocês. Então, foi muito rápido, assim, o processo. Tudo muito tranquilo, ó. Vocês podem ver. Tá bem vazio. Mas tem que passar as malas, novamente, ali, né? Só por questão de segurança. Ó, pra você usar o Wi-Fi aqui do aeroporto, você vai encontrar essas máquinas. E aí, aqui, você escaneia o seu ticket, né? O QR Code. Ele vai te dar um código, que ele é válido de Wi-Fi pra 4 horas. Aí, você coloca na hora que você for conectar. Então, é isso. Agora, daqui 2 horas, sai o voo direto pra São Paulo. Bom, já saiu o portão E23 e o garotão tá aí, ó. Só no aguardo. Ó, aqui na Suíça é normal isso. Um processo a mais que você tem que fazer antes de embarcar. Eles checam, né? O passaporte e o seu ticket. Pra ver se você tem visto, se tá tudo certo. Pra não barrar ali na hora que for embarcar no portão. Quem tem só o ticket eletrônico, igual eu tinha só no celular. Eles dão esse papel em branco aqui, ó. E falando que já checou essa entrega ali na hora de embarcar. Por enquanto, aparentemente, tá no horário. E outra coisa também que eles falaram, que o voo tá cheio. Então, eles pediram a gentileza do pessoal, quem quiser, despachar bagagem de mão. Que não vai ter espaço para todo mundo. Assim, finalmente, já vou embarcar. A aeronave tá aí. Eu acho que vai atrasar um pouco e já são 10 e meia. E tem muita gente ainda pra embarcar. Teoricamente, era pra sair 10 e 40. Esse aqui são os assentos da classe econômica. Eu tô no 32H. Que é corredor. E é isso. Vou sentar aqui agora. Cotroninha padrão, né? De classe econômica, não tem muito mistério. Esse aqui é o espaço da perna. Eu achei bem padrãozão, né? Na real, classe econômica é tudo padrão. Vem um fonezinho, travesseiro e também vem o cobertor, né? E aqui, ó. A tela. O avião parece ser mais antigo. Então, até a gente embarcar, até a gente voar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a telinha. Bem padrão também. Tem filmes, TV, música. Dá pra ver sobre o voo também aqui, ó. Mas não tem em português. Só tem em inglês, tem em francês, tem em alemão. Enfim. Aí eu peguei em inglês aqui. Vamos ver os filmes que tem. Alguns filmes aí. Enfim, dá pra você pegar por dia a zê. Tem alguns lançamentos. E provavelmente não deve ter legenda em português, né? Se eu botar aqui o play, vamos ver as opções que tem. Línguas. Não, não tem. Tem em inglês, mas tem espanhol, japonês, português. Mas não tem. Vou chegar agora aqui a comida principal. Esse frango com essa massinha. Tem aqui o queijo gruyé. Vem também uma saladinha de cuscuz, o pão, a manteiga. E aqui o bolo de cenoura. Pra beber eu pedi vinho branco. Coca-Cola. E ó, detalhe no talher, né? Talher bom. Enfim, vou experimentar. O cheiro tá muito bom. Demorou mais ou menos aí uma hora e pouquinho pra começar o serviço. E depois eu falo pra vocês como é que tá. E agora eu tô comendo o bolo de cenoura. Honestamente, tá gostoso, mas não é parecido com o bolo de cenoura que a gente conhece brasileiro. Mas tá muito bom, viu gente? A comida realmente tava sensacional. Dá pra ver. Comi tudo com queijinho também, né? Tem erro. Tava muito bom. Tô aqui no banheiro, né? Vou escovar meu dente. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Natural spray. Face, ó. No rosto. Nossa, esse aqui. Temos uma loção também. Que é bom. Normal, né? Tamanho bom, ó. Espelhando. Tamanho bem bom. Enfim, é isso. Escovar o dente agora. Passar o creminho aqui, um spray no rosto. E dormir, né, galera? Descansar, que a barriga tá cheia. E nós estaremos pousando aí no Brasilzão com um bom café da manhã. Bom dia, bom dia pra você. Vou tirar aqui o nosso café da manhã. Vamos lá. Vem um pão. Veio croissant. E também vem aqui um iogurte. Vem algumas geléias, manteiga. O mesmo queijo da janta. Vem um suquinho de laranja nessa box aqui, né? Nessa caixinha. E já já ela tá passando pra também servir aqui, ó, no carrinho. As bebidas, né? Agora vamos tomar o café. E tá quase chegando o voo também. Vamos pra uma hora e 54 pra gente pousar aí em São Paulo. Olha, o iogurte, ele é de mirtilho. Enfim. Acabou aqui o café da manhã. Tô terminando de tomar o meu cafezinho pra ele. Um serviço também que eu gostei aqui deles. Olha, que eles têm o Wi-Fi no voo. E você pode pegar o Wi-Fi de graça pra poder mandar mensagem, né? No WhatsApp e até, ó, postar, compartilhar foto pelo WhatsApp. E ou se não, se você quiser ter o acesso completo, você paga, né? O valor de 25 francos. Ou 35 francos para o voo inteiro. Ou 25 francos para ter 4 horas de acesso à internet. Eu achei isso muito bom mesmo. Assim, posso dizer que estou oficialmente no Brasil. Olha só, acabei de pegar aqui no Rei do Mate. E essa brincadeira aqui saiu por 50 reais. E aí, acha caro, barato? Comenta aqui embaixo. Em geral, com relação ao voo, eu achei bom. Atendimento bom, serviço muito bom. Porém, como eu comentei com vocês, depois da pandemia, eu acho que o serviço caiu bem. Questão de... Antigamente era mais farturoso, né? Tinha mais quantidade. Enfim, reduziu muito. Com relação à questão da cabine, é classe econômica, né? Não tem muito pra onde fugir. Então, é tudo muito parecido. Eu achei a comida, no geral, muito boa. Então, enfim... Mas, no geral, foi muito bom. Atrasou um pouquinho. No fim, chegou no horário, porque ele deve ter que tirar o atraso no ar, né? E a experiência, poderia dizer que foi 9 de 10, se tivesse tido um pouquinho mais aí de comidinhas e bebidas. Porque só teve o jantar e o café da manhã. A bebida passou duas vezes. Tanto no jantar, quanto no café da manhã. E tinha bastante opção, como eu mostrei pra vocês, no cardápio. Com relação à comida, eu achei muito boa. Bem melhor que da British. Eu vim pela British o ano passado. E é triste. A comida da British não é boa, não. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a experiência de voar com a Swiss Airs. Entre Suíça e o Brasil. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês já voaram. Qual foi a experiência de vocês. Ah, e só um detalhe. Eu passei pela classe executiva. Business class também ali na saída. Eu achei ok. Nada demais, assim. Não sei se vale o preço. Certo? Então, até o próximo vídeo. Fui! Fui!